A Ingetube DeltaBlock, duas empresas líderes no mercado, fizeram uma parceria e trouxeram para o Brasil uma barreira de segurança inovadora, certificada internacionalmente e também certificada no Brasil. Nas visitas técnicas que faço para apresentar a barreira Ingetube DeltaBlock, o que mais encanta os engenheiros, os técnicos das concessionárias, construtoras e prestadores de serviço é a facilidade da montagem de nossa barreira, sem utilizar parafusos, sem utilizar porcas, podendo ser utilizadas como provisórias e logo em seguida como definitivas. Num segundo momento, quando tomam ciência que a DeltaBlock é líder na Europa em fabricação de barreiras de concreto, pertence a uma empresa com mais de 125 anos de experiência no mercado, ficam mais confiantes em adquirir as barreiras fabricadas aqui na Ingetube e certificadas pela DeltaBlock Internacional. Eu, pessoalmente, vengo no Brasil desde quase seis anos agora. Estamos muito interessados neste mercado e pensamos que nossa empresa pode fazer muito para fazer as carreteras e rodoviárias no Brasil mais seguro com a nossa tecnologia. Nosotros, na primeira vez, venimos em 2012 e buscamos o mercado, conhecemos o mercado um pouco melhor e, em 2016, conhecemos a uma empresa bastante interessante para nós porque é líder no mercado de São Paulo, a empresa Ingetube, com a qual trabalhamos desde então, muito exitoso e espero que nós vamos ter um futuro muito exitoso e com muitos diferentes projetos no Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto